Olá Brasil, sejam bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Olha, hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, o Ministério Público Estadual denunciou à Justiça o prefeito de Nova Odessa, o BIL do PSDB. É, o porquê? Você vai acompanhar já já. E mais, veja aí, você vai acompanhar a alteração de trânsito que teve lá no Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Essas e muitas outras notícias no Jornal, na edição de hoje. A gente vai para um breve intervalo comercial. Eu volto já já, é bem rápido, é rapidinho, é 30 segundos. Fica comigo! A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca a notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Opa! Pois é, olha, é rapidinho, tá vendo? Rapidinho, não disse? Bom, a partir de agora, então, você vai participar aqui junto comigo. Se você tiver uma reclamação, uma sugestão de reportagem aqui no nosso programa, tem um WhatsApp. Vamos colocar na tela. É o 997-8244-26. Seja o nosso olho aí na sua rua, no seu bairro. Seja o nosso repórter. É claro, você vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho pra gente avisar você sempre que a gente postar um novo vídeo, aparece pra você aí uma notificação. Legal? Bom demais tê-los aqui nesta manhã. Hoje é quinta-feira, hein, gente? Quinta-feirona, um pé na sexta-feira do fim de semana. E olha, eu começo com uma denúncia, uma denúncia do Ministério Público Estadual de São Paulo. Denunciou à Justiça o prefeito de Nova Odessa, o Benjamin Bil Vieira de Souza, do PSDB, por supostamente desviar mais de 45 mil reais, isso mesmo, mais de 45 mil reais dos cofres públicos municipais pra pagar atendimento médico a um ex-assessor de gabinete dele, que morreu em 2015. A promotoria pede a perda da função pública e restituição do valor apontado na ação. Olha, vai dar dor de cabeça aí pro Bil lá em Nova Odessa, hein? O advogado Gabriel Machado, que representa aí o prefeito lá de Nova Odessa, nega que haja irregularidade. E afirma que, mesmo assim, veja aí, ele negou que haja irregularidades. Mas, mesmo assim, o prefeito já devolveu o valor apontado na ação. Seria aí de 45 mil reais e uns quebrados. Mas, se ele não devia, por que que ele devolveu? Essa eu não entendi agora, hein? Inclusive com correção monetária. O Ministério Público de São Paulo aponta que o prefeito custeou a internação e o transporte desse ex-assessor de gabinete, chamado Divair Moreira, com dinheiro público. Moreira, que é amigo de infância, né? Era amigo de infância do prefeito. Morreu em abril de 2015 e ficou internado na Clínica São Lucas, em Americana. De 20 de fevereiro a 2 de março daquele ano. Olha, agora, se for apontado mesmo que o Silvio tiver culpa aí no cartório, ele vai ter que arcar com as responsabilidades. Agora, uma coisa é você ser acusado e outra é você realmente for provado que você tem culpa no cartório. Ele acabou devolvendo já esse dinheiro com correção monetária. na minha visão, né? Eu acho que na visão de qualquer um. Se você não deve, você não teme. E outra, se você não deve, você não paga. Acabou fazendo essa devolução, eu não sei não. Aí ficou um clima meio estranho, no ar aí. Não sei se ele fez a coisa certa. Mas vamos deixar para que as investigações tomem conta e que haja um desfecho aí dessa situação apontada contra o prefeito de Nova Odessa, o Bill do PSDB. Olha, um criminoso morreu baleado após um roubo seguido de sequestro. Foi na noite de ontem, na rodovia Ivo Macris, entre Americana e Paulínia. A polícia militar foi acionada através de uma testemunha que informou que um dos criminosos assaltaram um casal próximo à Avenida Silos. As vítimas foram levadas como reféns em um carro fora de cá. Uma testemunha viu tudo lá. Viu tudo, pegou o telefone, ligou para a polícia militar. E a polícia fez o cerco, fez o acompanhamento desse veículo. A equipe da Força Tática acompanhou o veículo por quilômetros. O carro bateu contra um barranco na estrada Ivo Macris. Os assaltantes desceram e um deles abriu tiros contra os militares que revidaram. O ladrão baleado foi encaminhado ao hospital de Paulínia. Porém, não resistiu. Nenhum policial foi atingido e o outro assaltante, o segundo assaltante, foi preso. O casal que era mantido como refém foi liberado e eles não sofreram nenhum ferimento. Olha, deixa eu falar para você aqui uma coisa importante. Está chegando o dia das crianças, não é verdade? Isso, e o dia das crianças tem que ser com cachorro quente, tem que ser com festa, tem que ser com bala, pirulito, não é verdade? E olha, a Donatello Pães e Bolos, que é uma loja de fábrica, tem o melhor para você. Isso mesmo, vá até a Donatello lá na rua Dinamarca, que é a loja de fábrica. E prestigio, porque tem pão para cachorro quente por apenas 45 centavos a unidade, a preço de atacado, a preço de fábrica. Veja aí, ó. É, pessoal, compra lá o tempo todo, porque é barato, tem qualidade. Pão caseirinho, tem pão de milinho. Tem também as delícias, né, que são as bolachinhas, as torradinhas também, os biscoitos amanteigados. Donatello, loja de fábrica. Gente, não perca, olha aí, ó, os amanteigados. Agora chegou na época de Natal, panetones, panetones de chocolate, de frutas. Olha aí, ó, com preço de fábrica, na loja 1, rua Dinamarca, 2133, Jardim Europa. Loja 2, fica na rua Maranhão, 463, na Praia Azul, em Americana. Loja 3, na Prudente de Moraes, 210, no centro de Rio das Pedras. Telefone 3457-1756. É a Donatello Pães e Bolos, loja de fábrica. Bom, fica comigo que eu volto. Ah, não tem intervalo agora? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar essa notícia. Antes, deixa eu ver se o pessoal está participando aqui junto com a gente. Aqui através da nossa live ao vivo, você que nos acompanha. Se tiver aí uma sugestão de reportagem, pode enviar aqui para a gente. Fica à vontade, viu? Fica à vontade. Daniel, alô Daniel, bom dia para você, Daniel. Elton Santos também. Obrigado a você que está nos acompanhando. Tem imagens já? Tem imagens do... Foi um ônibus. Um ônibus que acabou perdendo o controle. Este ônibus, ele atingiu uma casa lá no bairro Planalto do Sol 2. Foi na madrugada de terça-feira, de terça para quarta. Olha aí. São imagens que chegaram aqui na nossa central de jornalismo. Veja como é que ficou o ônibus. O motorista, ele ligou esse ônibus aí, ligou ele, deu partida, deixou funcionando. Aí ele foi pegar outro carro, foi ligar outro veículo. E nesse meio tempo, nesse meio tempo, o ônibus desceu ladeira abaixo. É, foi um susto. O motorista está dando aí assistência aos moradores da casa. Inclusive, alugou já uma outra residência. Até que seja consertado aí esse imóvel que foi atingido pelo ônibus. E sorte que ninguém se machucou, ninguém se feriu. Olha, falando de motorista, atenção motoristas que passam ali pelas ruas do Chumbo e Rua do Alumínio, no bairro Molon, aqui em Santa Bárbara. Olha, teve alteração de trânsito ali, ó. A gente tem imagens lá da Rua do Alumínio. Pra quem vem, agora pra quem vem do sentido da SP304, pra acessar o bairro Molon, na Rua do Alumínio, agora é o sentido único de direção, viu gente? E lá na Rua do Chumbo, que é paralela à Avenida Iacanga, pra quem vem, né, pra quem vai lá no sentido SP304, também sentido único. Ali perto da igreja católica lá, ó, do Molon, então agora sentido único. Alteração de trânsito, alerta aí pros motoristas, é que passam aí por essas duas vias ali no bairro Molon. Tá, então atenção redobrada, alteração de trânsito aí nesta localidade. É, convenhamos que seja pra melhorar aí o fluxo de veículos, porque ali a, 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 essas duas ruas que nós citamos, que é a Rua do Chumbo e a do Alumínio, essas duas ruas são paralelas ali à Avenida Iacanga, que já é com a divisa de Americana. É, horário de pico de manhã e à tarde, ora, o que passa de veículos ali é brincadeira. Então, é, vai desafogar, creio eu, vai desafogar aí, é, o trânsito ali naquela localidade. Agora, é, se de repente piorar a situação, pode ligar aqui pra nossa reportagem, que a gente vai aí pra ver a situação junto com vocês, moradores. Legal? Esse é o Jornal da TV SB Notícias, a Fátima Santos. Oi, Fátima! Obrigado pelo carinho você nos acompanhando aqui no Jornal. Por hoje é só, acabou a produção, acabou? Chega por hoje, mas já? Mas tudo que é bom dura pouco. É incrível o negócio desse, né? Muito bom transmitir, fazer esse jornal com muito amor. É a receita, é o ingrediente que a gente coloca todos os dias aqui no nosso programa, que é o amor. A gente faz com muito amor. Tudo que a gente faz aqui, faz com dedicação pra que a gente possa levar o melhor pra você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Divulgue o Jornal da TV SB Notícias. Se você também quer anunciar a sua empresa aqui junto com a gente, fica à vontade, né? Você quer fazer o famoso merchan, entre em contato, tem o nosso WhatsApp. Vamos colocar mais uma vez aí, ó. É o WhatsApp do povo, 997-8244-26. Ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Amanhã nós temos um encontro marcado aqui na TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri